Beleza galera, é a Jonathan Francisco falando em mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque eu tô trazendo novidades aqui pro canal É meu velho, vamos nessa Estamos de volta com a nossa área de membros Onde eu vou postar um conteúdo exclusivo para os parceiros do canal, beleza? Tô com o violão na mão aqui porque uma dessas novidades serão as aulas de violão, beleza? Porque todo cavaquinista tem que ter uma noção de violão Vou falar o que funcionou muito pra mim, né? Quando eu aprendi a tocar violão, me ajudou já de cara Que eu ia pra tocar nas rodas de samba, às vezes eu não sabia uma música O cara do violão sabia, eu olhava pra mão dele Eu sabia o que ele tava fazendo Então automaticamente eu tocava baseado no que ele tava fazendo ali olhando O ouvido não era tão bom, né? Mas eu via ele fazendo um dó maior Opa, eu já pegava e fazia um dó maior no cavaco, né? Então galera, é importante que a gente tenha também uma noção de violão Outra coisa, me ajudou muito na questão de harmonia, né? Porque sou um instrumento mais completo Pra cantar também foi muito legal eu ter esse contato com o violão Me ajudou muito pra desenvolver esse lado meu de cantar, tá bom? Pra tirar a música de ouvido e muitas outras coisas, né? Porque no violão aqui você já tem uma referência dos baixos, tudo mais Vai seguindo e encontrando os caminhos, tá bom? Outra coisa, também essas aulas de dicas que eu posto aqui com frequência Vão ser postadas na nossa área de membros, tá? Dou dicas lá, pô, não sou luthier, mas muita coisa a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Posso dar algumas dicas também de canto Pô, não sou professor de canto, fiz um pouco tempo de aula Mas posso falar, ó, isso aqui funcionou pra mim, entendeu? Então são dicas, não posso chegar e falar que vão ser aulas de canto Mas posso dar umas dicas a mais, né? E de cavaquinho eu vou postar muita ideia legal Dicas de arpejos, calas, frases, né? Músicas simplificadas Eu vou fazer esse trabalho de ter um backing track, né? Pra você tocar a música junto Eu vou gravar o violão em cima de uma base ali Pra você tocar, né? Sem o cavaquinho Só pra você acompanhar ali junto Muitas outras coisas muito legais que eu tô preparando Pra galera que for parceiro aqui do canal Então não fique fora dessa É só apertar no botãozinho Seja Membro Dessa vez eu escolhi um valor acessível pra todo mundo, né? Da outra vez tinham os valores mais altos, né? Dessa vez vai ser R$14,99 pra todo mundo Quem quiser também, né? Fazer aula comigo Vai ter desconto Ah, quer comprar um captador Da marca que eu sou Endorse Que é a Schaffman Pô, a gente consegue um desconto Ah, quero comprar um cavalo Dos luteiros que eu sou Endorse A gente consegue um desconto, né? E muitas outras coisas Quero comprar um banheiro da sua marca Beleza? Tudo isso vai ser um conteúdo E benefícios exclusivos Para parceiros do canal Beleza? Tamo junto Espero vocês A partir de segunda-feira A gente já tem novidade Lá na área de membros Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau!